A CIDADE NO BRASIL Olha, eu estou a ver lá quando era servista em Terezinha Ele pedia para as famílias pobres Não precisava jejuar na semana santa É, minha filha Quem tem que jejuar esses ricos Que já passou o Antônio comendo para se acabar É, quando chega dessa época Ele nunca come mais Era para tomar um cálice de vinho Eles recham a barriga de uísque, de cerveja Tu entendeu? Tá, minha filha, não tem problema Vou levantar um quebra de jejum Vou levantar um peixe muito bom Que eu comprei no mercado, viu? Passe bem sua semana santa Mesmo morando debaixo da ponte Você pode ser feliz Vai em paz, viu?